Quarta-feira, né? Treinei hoje, hoje foi dia de bumbum Treino muito forte Aqui em Manaus vai dar 3 horas da tarde já, graças a Deus E agora que eu tive condição de vir almoçar E de noite, se Deus quiser, tem aula de HIIT, né? É isso aí, a gente não pode parar A gente tem que lembrar qual o nosso objetivo Qual o nosso foco e fazer por onde Parar de ficar reclamando e fazer alguma coisa pela gente Quem reclama muito não faz nada, né? Felizmente É melhor fazer do que reclamar Com certeza o resultado vem mais rápido